Bola na Rede O Atlético e o Regão Cadê a galera do Fluminense Do nosso, cadê a nossa seleção Bola na Rede, Bola na Rede Paixão Nacional no Grama do Vejo Bola na Rede, Bola na Rede Paixão Nacional no Grama do Vejo Bola na Rede, Bola na Rede Todo muralho ali, falta contra o time do Flamengo E o Clayson chama a atenção A altura e a idade Ele é o jogador mais novo do União de Araras Tem 16 anos, 1,62m apenas E só 53kg já é titular do time do União E é ele quem vai pra bola E parece que bola parada é com ele, viu Diniz Tá lá o Clayson Partiu o levantamento Bola na entrada da área, passa por todo mundo Escanteio cobrado, bola na primeira São João Aí o Clayson Com o corte Outra vez o Clayson Chegada forte do Lohan ali Vai se levantando o Clayson Olha o lance, ó E o Clayson é habilidoso Ele fez uma finta bonita ali O Lohan quando veio já Extra futebol Possa atrapalhar A promissora carreira de jogadores Como o Muralha, por exemplo Tá pedindo do outro lado ali O Digão, o Tomás virou Uma bola, não foi muito boa não Tanto não foi que no meio, no caminho O Clayson tomou Direção lá do Busolin Revolução pro Clayson O Vitor Hugo já colou nele, ó Revolução outra vez pro Busolin Olha que chegada boa do Flamengo São Carlos Clayson Fez a jogada aqui na direção do Oliveira Goza toda a bola É aquela bola Todo mundo tem que ir atrás, né Não se sabe o que vai acontecer O União São João cortou Sobra de bola do Clayson Essa briga tá bonita ali Entre o Clayson e o Vitor Hugo Oito do União São João E o Cinco do Flamengo Tá aí o pequenino Clayson Tá pedindo pra rapaziada se mexer Vamos ao gramado Felipe Diniz Felipe Brizola Pois é, eu tô aqui com o jogador Mais jovem do União São João 16 anos, Clayson Mas pelo visto Tá jogando de igual pra igual Com essa molecada mais velha que você, né Clayson? Ah, verdade Vem treinando bastante tempo também Com os moleques mais velhos aí Isso ajuda, né Agora vamos ter que Encarar de frente os moleques aí Não interessa se são mais velhos ou não E tem que tentar ganhar pra buscar a classificação Vamos driblar esse gramado pesado agora Poças d'água Carregar a bola o mínimo possível Tentar tocar mais a bola E bola na área, né Que é nosso forte também E tentar fazer o gol de cabeça aí Tá certo, obrigado ao Clayson 16 anos Falando por aqui, Brizola Aí o trabalho do Muralha Foi desarmado ali O jogador do União São João ali O Clayson Sentiu Ficou caído O jogo tá paralisado O hábito tá autorizando a entrada aí Do departamento médico Para atendimento ao Clayson Vamos ver o que aconteceu ali, ó Clayson Foi um pouquinho antes Aí uma chegada forte também do Lohan Em cima do corte Foi um lance um pouquinho antes desse Em que houve a contusão aí do Clayson O número 8 É aí, ó É o... O Muralha deixa o pé ali Pisa Pisa o pé direito do Clayson Rivelino Teixeira Não precisava fazer isso Não precisava Opa Agora uma chegada mais forte Falta forte ali do Vitor Hugo Em cima do Clayson O Clayson, o número 8 Realmente ele é Ele é enjoado No melhor sentido, né Ele briga Ele vai pra cima Não tem medo de encarar, não O número 8 Do time do União São João Rivelino Teixeira O Clayson O Corté O Pirica E o Wellington Esses quatro jogadores São pequenininhos Mas são habilidosos São jogadores realmente Que dão trabalho Pra defesa do Flamengo O time do União São João Vai pra cobrança o Clayson Movimentação grande Procura Briga pelo espaço Lá dentro da área Do time do Flamengo Bola fechada Do Clayson Que bola venenosa O Caio foi pra ela Tive até no primeiro momento A impressão De ele ter tocado Seria escanteio Mas a arbitragem Tá marcando tiro de meta O Digão Ele deu uma olhadinha Pra trás O Vitor Hugo Tava marcado Aí o Digão Teve que procurar A jogada individual Acabou sendo desarmado Pelo Clayson É lateral Pro União São João Cobrar no campo De defesa Olha aí o lance A bola já havia saído Quando o Clayson Pra fazer a defesa Aí de novo o lance Olha que perigo Rapaz O Digão caiu Ali no banco Jogada no Pirica Aí o Clayson Fez uma finta bonita Falta pro time Do União São João Cobrar Aliás o Matheus Só pra lembrar Tava no grupo Campeão do ano passado Da Copinha Lançamento pra entrada Da Grande Área Um toque de cabeça Do Matheus Time de Aranas Aperta Busca um empate Cobrança do Clayson Fechada Wellington Clayson Passe a frente A zaga cortou Parcialmente Oliveira recupera Wellington Um bolão Condição pro Clayson Empatar o jogo Bateu Gol É de Clayson É do União São João Jogo empatado Posição que vai gerar Muita polêmica Muita reclamação A bola enfiada Do Wellington Pro Clayson Ele dominou A zaga do Flamengo Parou pedindo Impedimento E aí ele bateu Uma saída Do Caio Ainda tocou No goleiro Mas foi pro canto direito Clayson Empata o jogo Aqui em São Carlos Tudo igual E aí ele bateu E aí ele bateu